Há seis anos, esse casal fugiu dos desastres naturais e da crise política e econômica que assolam o Haiti. Mas para viver no Brasil, Franz e Luciene precisaram tomar uma decisão bastante difícil. Deixar para trás os quatro filhos, que hoje estão com 10, 16, 19 e 22 anos. Desde então, o único contato com a família é por videochamada, o que não é suficiente para aliviar a dor da saudade que aperta o coração. Eu quero trazer filhos, entendeu? Muito difícil para mim. Eu estou chorando por aliviar também, porque é muito complicado. O desejo de Franz e Luciene de trazer os filhos para o Brasil é o mesmo de centenas de haitianos que moram em Goiás. Segundo o presidente da Associação dos Haitianos do Brasil, há vários anos eles tentam conseguir o visto para os familiares. Porém, encontram muitas dificuldades para conseguir o documento na Embaixada Brasileira, no Haiti. Todos têm dinheiro para trazer, só abrir, liberar nossos documentos para buscar nossas famílias. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma decisão da própria justiça que permitia trazer familiares de haitianos para o Brasil sem a necessidade do visto. Em Goiás, essa decisão atingiu cerca de 370 pedidos que estavam tramitando na Justiça Federal, o que dificultou ainda mais o sonho dessas pessoas de voltar a reunir a família. Nesta reunião, eles discutiram como agilizar esse processo para rever os familiares. O documento já foi feito inicialmente solicitando à Defensoria Pública esse auxílio e agora a gente vai comunicar essa decisão do STF para a gente poder agora deliberar qual seria a outra alternativa. No momento, somente com a obtenção de visto. Obrigado. Obrigado.